Não, não, vocês não ouviram errado, não Isso aqui é uma hora de Tente Não Rir Esse aqui é um mega compilado com os melhores Tente Não Rir do canal, cara E eu desafio você a assistir esse vídeo aqui até o final Sem dar pelo menos uma risadola Duvido, duvido é o dó, meu parceiro Então se você for no canal, já se inscreve e explode esse like aí, meu parceiro Quem não deixar o like e não se inscrever é coro Caramba Cara, não dá, velho Esses vídeos com corte perfeito Não dá, velho Aí, tá vendo? Já perdi, cara Caramba, bicho Passa um monte de vídeo ali E eu perco o caramba de uma galinha andando com música de... Cara, tem outro que eu não tanco nenhum Que é o mesmo mesmo dessa galinha Só que de fundo tem a música do Chaves, velho Eu espero que vocês ainda estejam no desafio de não rir Porque eu já perdi aqui, velho Caramba, bicho Eu queria muito conseguir fazer isso, velho O que é isso, mano? É um gato? Ah, é um... É um leopardo leão? Será o que é isso? Será o que? Ele tá mordendo a luz, pô Ele tá pensando que é comida, ó Será o que é isso? É um picolé de... De amendoins, né? O que? Ah, ele não pode rir, velho O cara simplesmente comeu o palito, velho Não dá pra segurar nesses áudios, velho Olha aí, velho Mas lá que eu consegui Consegui segurar, hein, velho Que maluco burro da... Olha, velho Os carros daquela missão lá do GTA Sanada, velho Ó Rapaz, vai... Olha o áudio O áudio é que me quebra, pô Mãinha fez a gente convidar o filho do vizinho Opa É tenta não se assustar ou tenta não rir? Lá vai Olha só que maluco O maluco é brabo, velho Nossa, velho Oxe Oxe, a gente virou um tento não se assustar do nada aqui, velho De novo? Desgraça, rapaz Oxe Oxe Engoli a mosca, velho Caramba, eu abro a janela porque tá fazendo calor a rua Ai, mano, faz tempo que eu não vejo o carinha do A, 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 O, U Essa música era um fenômeno aqui no YouTube, tá com uns tempos atrás A, 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 O, U A, 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 O Várias crianças hoje só aprenderam o alfabeto por causa dessa música aí Manca aí Hoje Olha o Patrick, velho Doidão Comprei um gato da China Caramba, que miséria aquilo, velho O gato Não dá, velho Tá, o que é isso? O Chantalago, velho Eu vendo um bebê no mercado Pior que é assim mesmo, velho A mãe com a criança aqui, tá ligado? Com a cara do bebê pra trás E eu atrás dela, ó Dê-me o mic, velho Eu sei que você está ouvindo Ah, velho Com o gato Vídeo de bichinho é brincadeira, velho Puxa aí Rodulfo O cara do bebê Acordou Caramba, velho Que sono é aquele, bicho Tá, o cara jogou Uma bexiga Ele vai escorregar, quer ver? Caramba Olha, o gato feliz com o peixe Caramba Ojei Eu ri porque eu lembrei do Goku dançando essa música Ah, velho Eu não sei porque eu rio de uma porra dessa, velho Comenta aí embaixo quem está conseguindo ficar sem rir também até o final, velho Lembrando que você ganha 10 mil, hein Ah, vai, vai Eu não consigo ficar sem rir, velho Calma, vamos se concentrar Pera aí, calma, calma Já perdi, já perdi Mas vamos terminar aqui com Pelo menos ficando sem rir um pouco, vai Calma, eu não vou rir Eu não vou rir Cara, esses memes de shitpost, velho É um bagulho tão sem noção Tão sem nexo nenhum Que é engraçado demais, velho O que é que está acontecendo no Agri? Caramba, bicho Caramba, bicho Olha pro porro, velho Nossa senhora Cola Coca-Cola É a junção dos vídeos nada a ver com as músicas mais nada a ver ainda Que dá vontade do cara rir, velho Olha o que é isso Onde eu estrago O que é isso? Oxi O cara topa Mais uma vez que eu tô sem paciência já, mano Primeira Segunda Terceira Quarta Quinta E ré Tá Acelerador Embreagem Tão a chave Obrigado, caralho Caramba, isso aqui me pegou de surpresa mesmo, velho Eu não sabia que a embreagem ficava do lado esquerdo E aí, comparsa E aquele negocinho que faz Jogue na minha, papai Como é que tá com os caramba desse, velho E aí, comparsa Jogue na minha, papai Repup, velho De leve Olha Minecraft É o autêntico É que nem a turbina Não tem turbina, você quer um passo Mano, legal que isso é com os passos Fica a turbina Você não fica a turbina Pô, os caras são chatos, hein Eu gostei disso aqui Vou dar um good Ficou bom O meu ano tornei, hein Tô triste Ó, galera Que é isso, cara Caramba, velho Só tem meme antigo Meme lá de 1945 Ah, isso aí eu já vi, cara Eu já vi no YouTube Seu popô, seu popô no meu pipi Seu pipi no meu popô Hum, sai fora Oi, sai fora O cara falou, mas percebeu na hora que falou merda Você sabia que o picolé é feito para a gente chupar? Ah, velho Por que não falou isso logo? Felipe, tira o picolé do cu Felipe, por favor, Felipe Quer tirar o picolé do cu Bora tomar uma Vai, vai Gostado Gostado Você não ia voltar, maluco, de falar assim com a minha mina, rapaz? Você é louco de ficar lojando assim minha mina? E quem disse que eu tava falando dela? Nossa, é grandão Agora eu gostei É grandão, tira uma do meu filho, rapaz Você comigo também? Que é isso, velho? Cara, isso aqui tá me pegando de surpresa real, velho Se você ganhasse 30 mil reais pra arrastar o meu cabelo e me deixar careca Você estaria agora com zero reais, né? Porque você não teria coragem Ai, mano Os cara é fogo, patroa Melhor reação possível, tá ligado, velho? Pô, meu chapa, mas não precisava querer abrir um buraco com o celular na parede Olha Ai, a vó para a luta, aí sonâmbulo Sonâmbulo Um, dois, três, galera Free Fire Um, dois, três Foi lá e Aí, ó, galera Se liga só na viadade O que é isso, velho? Ah, é um doce Caramba Eu achei que sabia fazer aquele barulhinho com a boca, mas não sei não Espeitinho ali, né? É, com o meu espetinho Toma, chefe, beleza? Como é que tá o espetinho aí? Nove reais Ave Maria, uai Espeitinho em casa da porra Desse jeito eu vou ter que na bunda pra poder comer, uai Isso tá doido Cara, que espetinho gostoso Aê Ah, uai O cara é esperto, sou O cara trabalha com o intestino Ah, uai Ah, uai Que que essa menina tem, velho? Tá sendo possuído Cara, muito bom, velho Cara, muito bom, velho Obrigado, meu Deus Receba Sim Aqui é do Bradesco Aqui é do Bradesco Cara, palmas, palmas pra quem fez esse vídeo aí do Luva Você não só merece palmas, merece o Tocantins inteiro É pra isso que eu pago a internet, velho Um vídeo sem sentido nenhum Mas muito engraçado Seu mentiroso Eu não sou mentiroso Ele é Eu não vou enganar o porra Você se estressa rápido Eu Poxa 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 Você tá errado Você tá todo errado Caramba, bicho Calma lá, meu patrão O que é isso? Tá estressadinho, uai Tá estressadinho, uai Fica estressadinho, não Nossa, vai dar ruim isso aí, velho Olha a altura que esse moleque tá em Ih Falta aqui, Parovski, viu Rapaz, Alice não morreu Foi perturbar São Pedro lá, viu Porque, meu amigo Tá ligado Dá a bolinha que o pai fez Ih, tá aqui Alá Como? Chega ali, evap É balão E como? Fita isolante, ó Como ele fez isso, mano? Balão e fita isolante Ai, caraca Eu chutei a porta Ele chutou a porta Eu pensei que a bola aqui tinha palcado, pô O maluco chutou foi a porta, velho Vendo aí, gente Aqui também está chovendo Olha no... Tá chovendo aí Aqui também está chovendo Tá amarelo Oi Mas como você ganhou, cara? Vai, meu Tu roubou, né? Não, não, não Roubou sim Vai lá, Lula Olha Ninguém gosta de Lula Bolsonaro, é Bolsonaro É Olha lá Vamos votar em Bolsonaro É porque é do agro, né, mano? Agro, Bolsonaro É, vamos votar em Bolsonaro É isso aí Cavalo, agro, entendeu? Agora ninguém Olha lá Olha lá Ai, cavalo, Bolsonaro, velho Eu não vou nem rir Caiu um troço de merda ali do nada, velho Ah, vai Ah, velho Ai, eu vou ter que rir, pera Ai, mano Que errado Mas que engraçado ao mesmo tempo Os caras é fogo, velho Ah, lá vai o mano de bike Lá vai o mano de bicicleta Vixe, Maria Cré isso Véio, eu não tava esperando por isso, velho Pensei que ele ia, sei lá Cair ali, lá Mas o cara se bateu no poste, velho Então aí, é isso aí Vai ligar o foguete gaiato Aqui onde eu moro se chama assim Acho que Tá, ligou ali Acendeu o foguete Eita Eita, caramba O bagulho foi dentro do prédio lá, velho Eu com meus amigos Impressionante De perto você é mais feio ainda A gente queria preparar um jantar pra você Mas só a Tami tá recebendo salário Já que ninguém quer me contratar A situação tá ruim, né É, eu tive que fazer algumas coisas vergonhosas Ok Eu sou apaixonado demais Eu amo mulher demais Eu vou cantar aquela música Que ela é muito É a musa, não é a mulher não Você entende direitinho Mas é o gome Não chama mulher de vagabunda não Ela é muito Mas eu não esperaria que ele estivesse aqui Para nos prestigiar Com mais uma das suas músicas Sensacionais Incríveis Deste mundo Deste universo Ou melhor, né Dizendo assim Manoel Gomes Eu te amo Eu ia quicar ele Mas eu fiquei com dó Vai que ele tá no meio do mação, mano Eu gosto de dar uma quicada Pela zoeira às vezes Na rapaziada Mas como eu tinha já Bugado no sangue É melhor eu Dar a restante Se você fosse uma Se eu fosse uma abelha Eu ia dar umas duas picadas em você Se eu fosse uma abelha Eu ia picar você Chama Parece eu nos status em 2018 Não, mas você sabe a diferença da cortina Do papel higiênico? Não A diferença da cortina Eu sei que melu Minha cortina de bosta Que cara sensacional Os cara é muito criativo, velho Tem condicional um negócio desse, meu parceiro Eu só queria mostrar isso aqui, velho Olha só Todo dia umas seis e meia Passa um pato voando aqui em frente de casa Deixa eu ver Aí tá vindo, ó Um pato? Só deixar claro que eu Tenho certeza que o Lucas também Deixa claro que eu sou completamente contra a violência doméstica Eu também, eu também É verdade, por isso que minha mulher só apanha na rua Muito bom, cara O cara encarnou o Coringa Eu ficaria com medo, velho, nessa hora aí Se eu fosse um repórter Ela é muita vagabunda Meu primo completou oito anos E ele ganhou uma fantasia de presente Agora ele acha que é o Batman Sério, tá alucinado Outro dia eu cheguei num apartamento Ele tava tentando abrir a janela pra pular Se não fosse eu Não teria conseguido abrir Cara, cara Eu não aconselho isso não MC Kevin morreu disso Tem uma menina ali na frente Que ela tá andando sozinha agora de noite Eu acho meio perigoso Eu vou seguir ela até na casa dela Pra ela ficar segura Ela tá andando mais rápido Ela tá começando a andar mais rápido Mano Não sei se ela saiu pra correr Ou se ela tá com medo Não sei Ela tá correndo muito agora Ai, cara Eu não vou Eu adorava chiquititas Ele deve tá pensando no chifre dele Nossa Nossa senhora Ai, meu Deus Coragem desse moleque, viu Enfrentou a morte Depois tá passando no Cidade Alerta aí Vai, mata fi Porque você tem a voz de perna manga Eu não tenho voz de perna manga nenhum Você para Oxi Para com isso Que eu não tenho nenhum perna manga aqui Viu, querido É dublador, né? Caramba, igualzinho, velho Que é que é a velhinho Véio, que foi aquilo ali, velho Era um porco Eu não vi o que eu não vi Que era um porco Um cachorro Será que miséria é aquilo Subiu aos céus Era um cachorro, eu acho, velho Gastura da miséria, mas tu é doido Que nojo Gosto de você Que é isso, meu filho Calma Ih, cara Pô, mano Pena que não filmaram o fight ali, velho O senhor ia descer a porrada no cara, velho A areia da areia não É da pedra A aldeia da pedra A aldeia da pedra A aldeia da pedra Pedra, pedra A coisa é de pedra, ó Pedra Ai, cara Se tivesse algum animalzinho assim Eu queria ter um papagaio Não sei, mal da hora Você ensina ele a xingar, né Meus pais chegam O filme automaticamente Você vai fazer amor comigo agora? Duas coisas Primeira Eu não faço amor Eu f... Ai Com força E a segunda, qual é? Eu sou o Avelu Eu nunca tenho visto essa parte aí não, velho Lembra seu amigo de beber água Envia esse vídeo pra ele Melhor uma pedra no seu caminho Do que duas no seu rim Beba água Se seu amigo enviar esse vídeo pra você Exclua ele da sua amizade Não queira mais amizade com ele Tem um ódio de pessoas Que ficam mandando esses videozinhos assim De beber água Ai, beba água Beba água Beba água quando eu sinto vontade, meu parceiro Não precisa você estar aqui Ai, beba água Vá, beba Por que motivo você se tornou vegetariano? Porque eu não aguentava Ver aquela coisa com a doente da minha frente Ficava nojento É, eu tô pensando em virar vegetariano O cara não meteu essa não, velho Análise Análise Vai morrer Se for mexer com o cachorro E ele ficar te olhando assim Sai de perto, meu irmão Sai de perto Vá saindo devagarzinho Porque Ele vai lhe comer Cheat post esperando algum artista morrer Pra fazer meme do Vars Aí o Vasco agora tá fortificado no ataque, né, velho Vai disputar aí os campeonatos de linha pra cima, tá ligado? Porque Contratou o Pelé É igualzinho o celular do meu tio, rapazes Sem zoeira, sem zoeira Meu tio tem um celular daquele mesmo Meu tio não usa celular digital É celular de botão, velho É daquele mesmo jeito Olha lá Olha lá Vai, mano Olha lá Muito bom, velho Olha lá Sensacional, velho Não acredito não Que o seu filho com as unhas desse tamanho Se ela pensava que ele era gay Ah, me poupa mesmo assim, ó Mamãe é pra tocar violão Ai, mamãe é pra tocar violão Ai, violãozinho Toca o violãozinho pra mim e toca Oferendo aqui É um show, hein Nota de 5, 4 Sabe o que eu vou fazer? Botar no meu bolso Ai, satan... Aí depois ele fica assim E não sabe por que foi Oxi Quando seu pai descobre que você comprou um PC da Positivo na Casas Bahia Ai, ai, cara Eu não sei porque o pessoal implica com o negócio da Positivo Os bagulho da Positivo é ruim mesmo Ou é só o meme, rapaziada Você aí que já teve alguma coisa da Positivo Eu realmente não sei, cara Eu nunca comprei algo da Positivo Talvez que eu não tenha comprado algo da Positivo Porque seja ruim mesmo Não sei, não sei É ruim ou não é? Ninguém sai de casa não, ó Eu tô aqui em Rodrigo Lanches aqui, ó Eu tô vendo um objeto no céu aqui Eu tô aqui em Rodrigo Lanches aqui, ó Bem grande enorme E ele cheio de luz Se aproximando aqui da gente aqui Eu acho que é um disco voador, viu? Vídeo gravado no Acre Corre, Cavalcante Corre, Cavalcante Corre, Cavalcante Ai, meu Deus do céu Ele tá vindo aqui, ó Ai, meu Deus Olha lá, ai Eita Ele tá vindo aqui, homem Homem, eu achei deslugarei Aí, ó Ai, meu Deus Eita Vai me pegar eu, ó Homem, vou meter aqui na casa de Caio Acho que ele tá em casa, Cavalcante Bora, bora Vou meter aqui, ó Caiu Caiu Abra aqui a porta aqui, cara Homem O disco voador Eu fico me perguntando se isso aí é real, meu irmão O cara só tá gravando de meme, fazendo graça Mas se for real, eu tenho certeza que foi no Acre Os caras indo ficar com as minas da minha cidade Ei, buraco do diabo Alô, 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 alô Olha aí, viu? Dá até eco Olha a situação, tá aqui, atenção E nem é meme Como o cara pede que faz isso, do diabo? Olha lá Vai fazer isso e deixa o galo cantar Minha avó dizia se o cara for fazer isso Ou então aquele bagulho que bota essa capelinha assim pra trás, tá ligado? E o galo cantar, fica assim pra sempre Lula eleito, família brasileira Filho, eu amo o cão Você ama o cão Elas amam o cão Mas é melhor a gente se preparar pra comer o cão Ai, nossa Que noção Faz o L Alguma dica de como lidar com a depressão e ser completamente sozinho Fala um oi para uma garota, ela automaticamente Você é mais ainda sou bebê Tenho medo de sofrer Sou doente, vou Pode parecer mentira, mas preciso te dizer Eu já contei aquela história que eu sou filho de um ET A gente é diferente Não escovei os dentes Terminei o namoro E ainda tá rece... Pode parecer mentira, mas preciso te dizer Essa é minha voz, um dia tomando ômega 3 Hum Essa é minha voz Uma semana tomando ômega 3 Essa aqui é a minha voz Duas semanas tomando ômega 3 Viu como vale a pena comprar ômega 3 Em menos de um mês Eu já estou assim É que na compra de três frascos Você leva de brinde Ômega 3 Não é possível, véi É bom pro coração Muito igual, véi Tá maluco? O cara baixou o espírito da iracida top term, véi Alô, Júlio? Oi Boa tarde, meu nome é Isley Eu falo da Credit System É sobre seu cartão da Líder Forma com a ligação ou ligada pela sua segurança Pode confirmar a nota de nascimento, por favor? Pô, vim enjoado da bexiga Me liga todo dia 23 do 4, 98 Seu Júlio Santos Soares Ah Você ligou o vencimento do dia 10 do 2 A 21 dia a dia atrás Ah, é cobrança, véi Eu tô na... Dá pra falar agora Isso, se eu ligue depois, véi Ligue depois Eu tô naquilo, meu Eu tô naquilo, meu Ah, é o famoso chimarrão Mato com água Nunca tomei aquilo, véi Você já tomou isso aí? Comenta aí, véi Tem gosto de quê? Tem gosto de mato com água mesmo, é? Aaaaaaah 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 Que é isso, véi Quando o homem completa 40... E aí, comparsa? E aquele negocinho que faz... Aaaaaah Jogue na minha, papai Eu quero te possuir Quero você, eu tinha pra mim Eu quero te possuir Quero você, eu tinha pra mim Uno Ah, impossível Toda vez você ganha Joga, fi Ih, levei Facinho Esse sou eu jogando Uno É, sua mãe encontrou uma velha amiga de infância no mercado E aí, já foi, meu parceiro Acaba mais nunca essa conversa Pior é quando ela mandava você ficar no caixa Que ia comprar um negócio que esqueceu E aí, meu irmão Tá na hora de você passar as coisas ali E sua mãe não chega Meu irmão, o desespero da bexiga Oxe, que cara burro, véi Champanhas inventadas em 1837 Pessoas em 1836 Não, vai logo, pô Vai de uma vez Vai de uma vez Vai Alguém aceita um gole de WhatsApp? Hein, rapaziada? Quem aceita um golinho de WhatsApp? Hum, delicious O cara com a xícara ali Ah, mano, isso dá um ódio, véi Quando acontece isso, véi Amigo leva queda Colheres Nossa amiga, você está bem Homens Vai cair no boilho, véi Mancada, véi Eu acho que eu já vi Você está rindo, véi Você está rindo, é isso mesmo? Você quer ficar calvo, véi Você quer ficar calvo, véi Terraplanistas quando descobrem que suas bolas são redondas Agora que eu fui entender o bagulho, deixa quieto Acho que eu não sou sur... Cara, vocês viram aquilo... Eu não ri do primeiro ali, cara Me deu foi vontade de chorar Porque vocês ficam me chamando de MegaMent Já acho que eu não vejo, né? Mas quase todo vídeo tem um comentário Aê, vídeo novo do MegaMent Não sei o que Deixa eu estar vocês Ah, eu já vi esse vídeo Muito bom, véi Nordeste, né? Muito bom, véi Eita, desculpa Muito bom, véi Se o médico me dissesse que eu só tinha poucos minutos de vida Eu colocaria esse vídeo para eu assistir Certamente eu morreria feliz A mulher bateu no meu carro e tá fugindo, cara Fuga dos polícias Tá fogo de polícia dando fuga Bateu no meu carro e fugiu Vem prendendo fogo dos polícias Cara, a polícia dando fuga, véi Com prejuízo eu não vou sair, cara Que mundo nós estamos, cara Aí o que acontece com troca os amigos por mulher E ó, pega o pau ali, mano Pega Pega ali Ok, isso foi inesperado Músicos quando ficam famosos Vou trocar de casa, carro e etc Michael Jackson Eu não entendi Ai, mano Cara Ai, mano Eu nem sei se é errado eu rir disso, véi Meu galo comeu o estabilizador da câmera, véi Olha que louco, véi Véi Que perfeito, véi Pior que isso é verdade Pô, já peguei uma galinha e fiz isso Isso é realmente... Cara, o que é isso, véi? Sábado eu vou na feira e vou comprar uma galinha Só pra fazer isso aqui, por nenhum vídeo Vocês vão ver Esse vídeo bater 15 mil likes Eu compro uma galinha E trago aqui pra testar com vocês Ó lá, véi Mão humilde, véi Mão humilde, ó Ó lá De monarquizão Caramba, véi Ó o Noel, Dúdio Meu irmão é a descarga daquilo, Dúdio Tá derretendo Caramba Meu irmão, Noel Noel trocou as rena por um... Sei lá o que é isso, véi Olha isso, véi Caramba, Dúdio Eu queria muito que esse véi fosse meu avô, véi Tem uma cara daqueles avôs malucos, tá ligado, véi? Aqueles avôs da hora, véi Agora que eu vou entender, pô Alce e Guaravita Norte-coreano Acho que... Governo É errado o hit, isso, né, véi? Pega a visão Minha geladeira, ela já tá velha Aí ela tá fazendo uns barulho Eu percebi que o barulho que ela tá fazendo É igualzinho a música do Gustavo Lima Que querer entender Ó, Pepe Moreno, véi Eu chegando na escola e vendo que todo mundo tá falando de cinco tarefas Ah, mano, saudades disso, véi Só de pensar no abdominal, você... E essa rosinha é lenta Eu não devia estar jogando de rosinha Porque rosinha é coisa de menina Eu sou menino Eu tenho piu-piu Não posso usar rosinha Vamos lá É o seguinte Vai A gente tá descendo aqui Esse porcaria tá muito... Mundo virou do avesso Os galos organizaram uma rinha de cachorro Cara Ah, que bonitinho, véi Olha só, véi Eles não tão brigando Eles tão brigando mesmo, véi Eles não tão brincando Eles tão brigando mesmo Alguém separa Sozinho no meio do mato Entendeu? E gente Olha, tucano Mas e se viu uma onça de verdade? E se viu uma onça de verdade aqui? Eu tô prendo aqui É uma montanha-russa No meio do mato, véi Ó, ó, a misericórdia Ó, ê, essa tá outra aí Bobo Caramba, que louco É uma montanha-russa no meio da catinga No interior do Piauí, véi Que louco Vamos saber que tem a nossa No meio Olha Ó, agora vai Olha, falta no... Cara Não é possível, véi Olha, falta no... Mano, tá... Olha isso, cara Se postar é porque tá vivo Calma, tem que se controlar aqui Que é só cinco segundos Caramba, bicho O pássaro ali, véi Eu sou a velocidade Passou de cinco segundos É podcast, mano Minha aqui é laranjada, bicho Eu quase cai Sai daqui, sai daqui Meu parceiro, eu senti a dor daquilo Esse maluco aí Não é aquele cara que fica brincando De esconde-esconde No TikTok Esse aqui é o nível fácil Do esconde-esconde No nível dois Já dificulta um pouco E esse é o nível hard Ah, o mano é o gome, véi Caramba Mas prefiro não apertar sua mão Pra fechar o acordo Por que eu apertaria a mão de um homem Que nem lutou pelo próprio país? Controla, calma Eu não sei se passou cinco segundos Meu parceiro, olha isso aqui, véi Olha essa perfeição Se um dia te perguntarem O que é a perfeição? Aí você mostra essa foto aí Do Manoel Gomes Shelby Curve-se, curve-se Curve-se ao Manoel Gomes Blinders O cara apareceu com a espada do tamanho da desgraça Imagina tu vai conhecer o pai da mina E ele aparece assim com um facão desse tamanho Eu automaticamente Galera, queria mostrar pra vocês as torres que eu fiz Tá igualzinha Eu não vou nem rir disso que é errado Mas eu não sei porque sempre que tem um memezinho Duas torrezinhas e avião E eu lembro do Celso Portioli Rapaziada, vocês acham que é verdade, cara? Que o Celso Portioli tem alguma coisa a ver com o 11 de setembro? Olha ele de novo, mano Quero dar pra você Eu me sinto ligado de quadro por você E me beija por também Eu beijo ele Lá ele Lá ele Uma brincadeira bem engraçada aí sua Ó, tem uma piada muito boa aqui, ó Toque, toque Quem é? É a polícia, minha senhora Um motorista bêbado atropelou seu filho e ele morreu Ô, velho Não tem graça não, velho Que isso aí, mano Eu não tenho mais nada a perder Nada mais me importa A minha vida Não passa de uma comédia Controla, Will, controla É só 5 segundos que eu posso rir Eu vou ter que controlar, velho Vou ter que controlar, contar certinho Rir os 5 segundos, tá ligado? Porque é muito difícil ficar sem rir Aí eu vou tentar controlar Quer ser meu macho? Esse tá baixo Tá baixo, né? Tá da hora, hein, mano? Tá da hora, tá da hora Que? Qual foi, rapaziada? Quer ser meu macho? Esse tá baixo Tá da hora, né? Tá da hora Só tem escaminhado Controla, caramba Na verdade eu não tô prometendo churrasco É engraçado como esses bagulho de política pega, né, velho Esse bagulho mesmo do faz o L Agora tudo, tudo é faz o L Tudo é faz o L Pega, dá desgrama, meu irmão E demora pra esquecer esse bagulho de faz o L Vai ser os 4 anos aí De negócio de faz o L Mano, o que é isso aí? Toda hora o Manoel Gomes Cara, que perfeição é esse homem chamado Manoel Gomes Olha que carreira linda Olha a carreirinha dele Que fofo, mano Manoel Gomes, eu ainda vou lhe conhecer, meu irmão Eu vou lhe dar um abraço apertado Eu vou te acariciar tão... Opa, tá ficando meio estranho esse bagulho Pera aí Jarvis, tá aí? Eu quero gozar Só faltou um Secretário Qual é seu nome? É Wallace Wallace, o que você está fazendo é mansplaining Que é o homem explicar o feminismo pra mulher Não é necessário A gente sabe muito bem o que é feminismo E a gente entende o seu ponto de vista Só que é necessário Não Não, em nenhum momento Não, em nenhum momento eu estou tentando achar o feminismo Agora você está interrupting Que é quando você tenta interromper uma mulher Explicando o feminismo pra vocês Não é Bora tomar uma Olha, você perdeu Tem como tancar uma desgraça dessa, velho Ô meu Deus do céu Como é que os caras inventam, né? Pegaram o meme Bora tomar uma E botaram com o Sid Aí juntaram as duas E ficaram a coisa mais maravilhosa do mundo, velho Esse é o tipo de vídeo que minha mãe ou minha avó Ou os velhos da minha família compartilham no zapwhite, velho É isso, velho Velho, o que é isso, velho? Mão não é o gome toda hora Cara com a arma, puta Rapaziada, eu estou falando Esse bagulho de vocês ficarem falando aí Que o Manogamo está sendo forçado a fazer vídeo Que tem um cara apontando arma pra ele ali de trás da câmera, velho Vai virar investigação lá do Câmara Record A Record que gosta de se entrar num bagulho assim Vocês vão ver o que eu estou falando Controla, 5 segundos Como ganhar um Skywise dos gringos burros Como é que ganha, mano? Mostra aí Porque tem que ir dosando, tá ligado? Eu tenho que rir e parar um pouquinho Senão eu perco 10 pessoas que até o diabo tem medo Tá, vamos ver o que é isso E aí, cara? Quem aí? Estou comendo minha galinha, né? Rapaz, para a brincadeira, rapaz Vai embora lá pra comer capivar ou outro bicho, rapaz Estou comendo minha galinha aqui não, hein? Meu irmão era uma onça, bicho Agora que eu fui O cara com célulasão na cara da onça assim Está comendo minhas galinhas, é? A morte é que tem medo desse cara Você está doido? Mas tudo bem Eu comi 3 fatias de pizza E um cu Qual a lenda mais assustadora do folclore? Monstro de um olho? Não Negro de água? Não Cuca? Não Não muito Boitatá? Perna cabeluda? Quase lá Gustavo Lima? Olha o Gustavo Lima De onde saiu isso, velho? Eu queria saber de onde saiu isso Do moleque ter medo do Gustavo Lima, velho Eu já vi um monte de vídeo na internet Dos moleque tendo medo do Gustavo Lima O pai fala Olha o Gustavo Lima, o moleque Eu estou passando fome Me dá meu dinheiro, PagBank Eu estou passando fome Me dá meu dinheiro, PagBank PagSeguro Eu estou com fome Como é que tanca o gusão, velho? Me dá meu dinheiro, PagBank Eu depois de morar sozinho Eu estou passando fome Segura o munhão de amigo A Jacão não chorou o meu O Jacão Não é isso ou não? Não Deixa eu te falar rapidinho É que você está microfonado Não Dá para escutar A carinha dele Que isso, Jacão Jacão pegador de casada Ou melhor, jantador de casada Cuidado aí, rapaziada Segurem suas mulheres, rapaziada Para não virar lanche do Jacão, velho Quem joga melhor futebol? Quem tem que contar ao amigo Uma péssima notícia? A namorada de quem está grávida? Quem é o pai? Quem se sente muito mal Por toda essa situação E gostaria que as coisas Voltassem ao normal Pois são praticamente irmãos E não podem desistir Dessa forte amizade? Quem é o melhor no Fortnite? O cara rindo Como se nada tivesse acontecido Pocotó Vai dar susto, né? Ah, mano Tem como não O negócio desse aí Agulho lindo O que é esse é o Sirigueijo? Cadê? É nóis Aí é complicado, pô Compliquei, tio Sirigueijo barril, pô Acho que é até errado E disse Sabe o que é o Tourette? Até vamos começar Bom saber que o Tourette é isso, né, cara? Eu não sabia que o Tourette era Cara, na moral O brasileiro tem que ser estudado O que foi? A PM fez uma campanha Leve uma arma e ganha um alimento A mulher levou um míssil E foi presa Pô, isso daqui é um míssil, velho? A mulher levou um míssil Agora fica a pergunta Onde miséria a mulher achou um míssil? Oh, velho Que fofinho, cara Oh, mano Esse vai ser meu ponto fraco Porque esses vídeos Um corte perfeito, velho É barril pra não ficar sem rívio Lá vai uma pegadora É a roupa dela Com certeza vai para o inferno Você vai ajudar? Toma um pãozinho, meu querido Obrigado Me usa, seu padre Tá de ver, vaga mustapá Meu Deus do céu, cara Pra quem não sabe As novelas da Record É mais ou menos nesse nível Tá louco, eu te tomare Meu Deus Meu Deus Pior que tem uns malucos aqui na minha cidade Eu tenho um primo, mano Claudinei Se estiver ouvindo esse vídeo aí Se estiver vendo esse vídeo aí Salve, Claudinei É nóis Mas conhecido como louco de refri Ele tem essas paradas De ficar tirando a roda da frente Da bicicleta Pra empinar, tá ligado? Porque isso é papo Isso é no avião, né? É, aqueles correndo de avião O que é que o cara tem esse bago? Ah, meu Deus O cara é doente, velho Na moral Eu teria medo De estar no mesmo avião Que esse cara Você é que nesse cara É multiplicar suinho Outro doido Aí é doido doido Esse cara Você é viado Quando você é o único negro da sala E a professora precisa de um saci Pra fazer a apresentação Sobre o outro Pra trás Calma, calma, calma Pra trás Tá bom Ei O senhor é um herói de guerra Eu não sou herói, não Eu não sou herói, não Ai, meu Deus Vou morrer, velho Isso aqui pareceu aquele Quando morre alguém De acidente, tá ligado? Que faz aquelas representações Que bota no jornal lá, tá ligado? Faz aquelas animações Pra mostrar como a pessoa morreu, pô As animações da Record É mais ou menos daquele nível Vocês vão achar Que eu tenho alguma coisa Contra a Record, né, mano? Sim, eu tenho Oh, velho Que bonitinho, velho Ele consegue imitar o Silvio Sam Ladrão, passa o dinheiro Professor de filosofia O que o dinheiro faz por nós Não compensa o que fazemos por ele Ladrão Vai, manda uma dessa Quando você for assaltado Manda uma dessa aí Que você vai se dar bem Vamos ver, Manolito Uma palavra que começa com P Xiii, vai ver que ele vai falar Aquele palavrão Ai, cara Que nostalgia dessa música Tutorial 2015 2014 Só essas músicas Eu mesmo já fiz tutorial Em 2014 Era o Wilton Gameplay Mágicas e Tutoriais Tudo isso em um canal só, viu? E eu usava essas musiquinhas, cara Meu Deus Cara, eu tô me surpreendendo Que eu tô realmente conseguindo Ficar sem rir, velho Mas também, né, velho Ó, ó Ó Espera aí, velho Isso aqui não é aquele Cara do Fla lá, velho Que fica nervoso Quando o Flamengo perde? Calma, Pitor Calma, Pitor Calma O que você tá fazendo Com a cabeça do Fluminense, velho? Como assim, Pitor Imediatamente O gato brigando com o cachorro E o dono reclamando Ah, calma Essa porra eu já tinha visto, velho Mas não dá Ei O Céreo é cachorro Não tem como tocar, velho É, não se pode ganhar todas, né? Vamos lá Faz esse bagulho aqui Caramba, velho Pode dormir essa língua, meu parceiro Onde é que mora o Tonheiro Batista? É lá na casa dele Ah, cara, velho Cara, eu já vi esses vídeos Só que não tem como tancar Calma, eu não ria Que Deus abençoe nosso dia Amém Boa salsicha Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Espera aí Não ensinei aquele lá Este é o perfeito equilíbrio E, Lupe Esperando a van, né? Quem pensou que você ia parar de estudar Não parou, não Ah, mano Eu sei que você tá aí se perguntando Onde é que vende essa bike, né, velho? Eu quero aqui, né? Não me volte, não Tu quer e neve, tchus Vamos sair dessa aí Se Deus quiser Pegar os amigos, colegas, famílias Que estiveram com a gente Que acompanhou Essa trajetória nossa aí Deixa eu nem o cara terminar o discurso, pô Tá bom aí, doido? Que é isso, velho? Que é isso, velho? Comedor de carro Então foi assim Foi assim que nasceu o Relâmpago McQueen Eu com sete anos achando que chovia Porque Deus estava triste Eu também, mano Eu ficava exatamente assim, ó Eu ficava exatamente assim que nesse cara Minha mãe, cadê esse moleque? Eu com oito anos dançando No outro lado da Riachuelo Me representou, mano Que é isso, velho? Tomei foi um susto Agulha, só vem bangu Ó o menor, ó o menor Ó O menor foi pro colégio de cavalo, viagem Poxa, tá errado, tá errado Poxa, meu patrão, tá certo Meu sonho é ir pra escola de cavalo Peraí, sai de mesmo, velho Deixa eu ver a mãe que eu já nasci Vai, mãe Arrasa Eu tenho um pavor de sapo, velho Ó o Jamal Bora, Jamal Marcos de sortinho Ó o gingado, maluco Meu medo é ir no primeiro almoço na casa da sogra Acontecesse isso É isso O cara tá show Por que existe pessoas assim, hein? Aí, ó Eu no meu quarto esquizofrênico Achando que tu não é dito de anime, ó Vem, Neymar Vem, Neymar Tá achando que tá jogando contra o Neymar Não ri, eu não ri Pô, pena que ele cortou o vídeo Eu queria saber quem ia ganhar Padre Marcelo ainda atrás do sacan... Cara, está mostrando Olha isso, velho Vai, vai Tô gravando Tô gravando Não, olha o que esse cara vai fazer Segura na mão de Deus Segura na mão de Deus Que animal mesmo de comecaque, tu? Os nordestinos Ai, 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 ai Meu, ai, ai você... Que isso? Desrespeitando os nordestinos, velho Qual o problema de comecaque? Meu sonho é isso, cair Meu sonho é isso, caramba Ô, menina Fala que seu sonho é eu ganhar na loteria aí, na moral Eu depois assisti um filme de luta Esquivou Eu tô aqui com o cara, ó Pior que assim, mesmo Ó, esquivou Saiu, finalizou Gancho Eu sou assim, velho É assim, cara Eu sou assim E faz o pêndulo Eu sou assim Exatamente desse jeito aí, ó Quando eu assisti o filme Velozes e Furiosos, meu irmão Eu saia na rua com minha bicicleta Meu parceiro Da cada arrastada assim, ó Pô, eu me imaginava dentro do Velozes e Furiosos, meu Eu olhava pro lado assim, ó Ninguém do meu lado Eu olhava pro lado assim Partiu, racha O que é isso, hein? Meu Deus Os caras não fizeram Meu Eu tô rindo por dentro aqui, velho Free Fire Free Fire Free Fire Free Fire Caramba, bicho Free Fire Tá certo Namorado Tá certo Mas como eu não tenho namorada Free Fire Free Fire Oxe, palmas pra este cara, velho Tá certo Que seria o jovem de hoje sem o Free Fire Tem que gastar naquilo que lhe convém, entendeu? Colou, eu iniciando esse bate-blog Com um salve-salve Do mano de te... Nossa, que menina gostosa Safada Caiu Nossa senhora O cara se esbagaçou, dojo É por isso que eu não jogo isso, velho Ei, na moral, velho Aí é mancada É capaz do cara morrer ali mesmo, doido Sem brincadeira Aí lá vamos nós de novo, né, velho Pra fechar o show Só vou tomar isso aqui Já vou acabar o vídeo, na moral Ei, pô, deixa o like aí, na moral Se inscreve se você não for inscrito Tamo junto É nóis Eu vou enrolar agora Porque vocês vão querer ver eu tomando choque, né Então deixa o like Se inscreve aí Vamos nessa, vamos nessa Vamos tomar Já deixou lá Clica aí, clica aí no botãozinho do like Se inscreve Dá um comentário aí Ô, YouTube Vídeo legal Ai, se inscreve É nóis Lá É brincadeira Agora vai, vai, vai Vai, vai Se beleza fosse merda Você estaria toda cagada É o Diogo Defante É esse cara, mano Esse cara é intacável Você tá maluco Se beleza fosse merda Tu tava toda cagada Chega na mina e mandou uma dessa, mano É sucesso Ah, mano, um luva Ah, tô ligado, tô ligado Valeu, pai Ah, tô ligado, foi Valeu, pai Russo? Ah, eu boto pé É, pelo amor do mundo Graças a Deus Ah, tô ligado, foi Ah, tô ligado, foi O luva é muito intancável, velho Próximo pit stop do maluco Em vez de fazer cacau Ah, não Ele vai fazer cacau Ah, cachorro cururu Vai pra lá, peste Eu não vou rir disso Se você riu disso, por favor Vai pedir perdão a Deus Será que eu desliguei a panela do fogo? Eita, cacau Às vezes você tá tentando tirar sua capinha E não consegue Mas você acha que isso é bem fácil de resolver Pra isso, você vai precisar do seu celular e um caderno Primeiro, tira a capinha do seu celular Se você ganhasse mil reais A cada tapa que me desse Você só daria um abraço em mim, né? Porque você não teria Maluco do nada Ai, velho, eu amo esses vídeos, cara Eu amo esses vídeos Oh, mano, que dó, velho Que dó, velho Cara, vídeo nada a ver É os vídeos mais engraçados que tem, velho Cê tá... Olha isso, cara Como é que tá com um negócio desse, velho? Pô, mano É que ela fica no grande aqui O chiclado tem, velho Ai, caramba Nossa senhora, velho Que susto Ah, velho Pra quem não sabe o que aconteceu aqui Eu tenho um pavor de sapo, velho Eu tenho um pavor de sapo Eu vi esse caramba aqui, mano Quase morro aqui, velho Puta que pariu Presenteando nosso filho com um e-fone Até que Olha o setup do garoto, velho Obrigado Cê tá brincando? Eu sei que cê tá brincando Imagina aí, 13 mil jogado fora 13 mil virando poeira assim, ó Do nada Cristiano é gente como a gente, mano Eu amo essas fotos do Cristiano Ronaldo de pedreiro, tá ligado? Ele com seu uno atrás É muito bom Hum... Mano, vai tá ficando difícil de mastigar, velho Tá, o que é isso aí? É o que? Um bandido aí vai roubar ali Tá Os caras dentro da loja, mandou levantar a mão Oxe Muito bom, velho Muito bom, velho Cara, que vídeo sensacional Cidade dele nesse momento, cara Tiroteio intenso Eu tô grêmia Fora da grêmia Bandido sátil Oxe, oxe, oxe Oxe O gato tava desligado, velho Caiu de novo Oxe Oxe Gato baiano Se você nasceu entre 200 e 2010 Como assim, velho? Entre 200 e 2010 Tando esse filtro no meu pai Comprovado que 8 centímetros São suficientes para satisfazer um Oito 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 Ai, me faltam cinco Cara, me faltam cinco Que isso? O cara tem três centímetros, velho O Batista é sensacional Eu não tô aguentando maior Que ele com as coisas na boca, mano Olha isso, caramba Ah, mano, sacan... O bicho é bom mesmo, porra O bicho é diferenciado Rápido, virado na desgraça Olha isso, caramba Que fofo Que porra é essa de personagem, velho? Como é buscar uma porra dessa? Olha cá, rapaz Como é que exclui o comentário Que o passageiro faz Na plataforma da Uber É tudo é que exclui Peguei uma filha do cabronco De tatuã Pro rio vermelho A mulher já entrou no carro Esse é baiano, certeza O senhor vai votar em quem? Bolsonaro ou Lula? Ele não gosta de política não, minha senhora Meu voto vai ser nulo Mesmo assim, velho Ainda é monhada Meu, de lá até cai, irmão Falando negócio de política Política, política Eu não parava de falar E o povo não entendeu nada Ele chegou ali na... Na Juracir A barriga embrulhou Larguei no veneno Daquele jeitão Aquela bufa quente Olhei pro retrovisor Eu tô ouvindo ela Se engasgando Vai, desgraça Ela, moço Que falta de respeito é essa? Falei, não entendi, senhora O senhor fez dor Falei, não, senhora Aqui é o esgoto aqui Da Juracir Magalhães O pessoal tá mexendo Aí tá subindo esse odor Não, não Tô conhecendo de bufa Falei, é, pessoal Só tem nós dois aqui Não foi eu que bufei, não Que fica A rua Tchurus Bango Todos Bagos I woke up in the middle of the night And I noticed my girl wasn't by my side Could have sworn I was screaming for her I was feeling so I have to thank you Ai, meu Deus do céu, cara Gente, tô fazendo isso Não tô aguentando mais colocar chiclete, véi Ai, me tô queimando Me tô queimando Aqui, já tô com água Toma, toma, toma Toma, toma, toma O cara ficou debaixo da obsidia, mano Não, chega, chega Sério, não aguento mais colocar chiclete, mano Tá engasturando já Se preparem para a maior bola de chiclete Vocês vão ver na vida Agora vai, agora vai, agora vai Calma Tem que ter todo um estudo Pra se fazer uma bola de chiclete grande, ó Calvante Olá Viu, viu Eu queria nem ter entendido Ah, mano Não dá, cara A cara do cara O cara tipo Nossa senhora Que agressividade Ó, não valeu não Não valeu não isso aqui, rapaziada Só tá no começo Só tá no começo Ó, véi Não dá não, cara Esses vídeos que do nada tem um Não tem como o cara tancar isso aqui, véi Ai, aqueles negócios de espelho, tá ligado Eita Tadinho do cachorro O barulho é o que me quebra, véi O barulho do cachorro pica na cabeça no vidro Mano O cara virou um javali, pô Ih, caramba Eu tô falando, pô É o áudio, pô Não é um vídeo em si O vídeo em si é engraçado Mas dá pra tancar Agora, o áudio que eles colocam, véi Não dá pra segurar, véi Acho que eu já perdi umas sete vidas Se eu fosse um gato, eu já tava morto E você aí, já riu, cara? Vai se largar Vai se largar E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 É isso? É isso? Tchau, tchau.